As pessoas perguntam muito nas caixinhas, né, quando eu devo começar o adestramento, quando eu devo iniciar, e eu falo ontem, né, mas eu falo ontem pra galera que já tem. Isso. E pra galera que não tem, seria talvez antes de ontem. Antes de ontem. É antes de pensar em ter. É, quando você pensa, né, ou talvez quando você comece a pensar em ter, tipo, ah, cara, tô pensando em ter um cachorro, quanto que eu devo começar? Aí você começa. Na última, na nossa última aula ao vivo, com todos os alunos do Manual do Com Ideal, você viu eu falando, você tava na aula, eu sei, e você viu eu falando, falei, cara, ó, tinha um aluno novo, né, e ele tava totalmente, extremamente empolgado, né, com a chegada, não sei o que, não sei o que lá. E aí eu falei, cara, fica tranquilo, você tá no lugar certo, na hora certa, porque você começou certo. Então a probabilidade de dar errado é muito pequena quando você começa certo. É muito legal quando você fala, cara, eu devia ter me preparado. Sim, sim, sem dúvida. E por você não ter se preparado lá atrás, quantos anos tá o Otto agora? O Otto fez dois, fez dois em fevereiro. Comigo, ele vai fazer dois anos, né, que tá aqui comigo, agora no início de maio, fazem dois anos. Então o seu gap de ficar sem alguém, sem uma, sem, vou falar sem mim, tá, o seu gap de ficar sem mim não foi tão longo. Não, não foi. Tem gente que passa anos, vidas, praticamente quase que a vida inteira, né, errando, né, e vivendo naquele erro, achando que o errado é certo, né. Até falei sobre isso esses dias, né, as pessoas acham que o errado é certo, né, se acostumam com o errado e acham que aquilo é certo.